Música É bola pra ali, é bola pra lá e o Mato Grosso mais um jogo O Místico Esporte Clube agora se apresenta Música O Místico Esporte Clube agora se apresenta O Místico Esporte Clube agora se apresenta Música O Místico Clube que já nasceu campeão Somos sinopas de coração Sorriso Esporte Clube Que chegou para a nossa lega Salve, salve o time tão gostoso Salve o clube da colina Filho do meu coração Operário, operário Sem vida, sem valentia, tem tudo de campeão Operário, operário Música O Místico Esporte Clube O Místico Esporte Clube O Místico Esporte Clube Será o lema de esta nossa sociedade E o Místico Esporte Clube O Místico Esporte Clube O Místico O Místico Esporte Clube